Oi, Carmen, aqui estamos no ambiente corporativo da Florencia, sala de reuniões. O bacana desse ambiente é que a gente tem uma mistura de materiais, de texturas diferentes, que fogem do convencional. Então a gente tem cadeiras com tecido de linho, tecido mais rústico, fugindo do tradicional cadeira preta. Aqui a gente tem uma mesa de design italiano com acabamento fitulinho, fazendo uma alusão ao couro, super bacana, com pé de alumínio, com acabamento automotivo em aço inox. O mais interessante nesse móvel de fundo é a brincadeira, a mistura de texturas. A gente tem acabamento amadeirado, a gente tem um painel de fundo de todo o móvel com pintura automotiva. A gente tem módulos que a gente pode fazer a brincadeira, a composição que for necessária. Esses módulos são basculantes, com uma ferragem especial da Blum, com amortecedores. É um acabamento de anduia, que também faz parte da coleção nova da Florencia. E já imagino isso em vários projetos.